Nós estamos ao vivo aqui para o Brasil todinho. Ô coisa boa! Presidente, você não está só. Esse povo que hoje, não veio a grande quantidade, mas aqui é raiz. Nós estamos fazendo a nossa parte. Nós vamos, com certeza a vitória é nossa, porque nós não vamos nos calar. O mal não tem que prevalecer, só se o bem se calar. E nós estamos fazendo aquilo que todo povo patriota merece. E a vitória é nossa, o Brasil jamais será vermelho. Só se for do garantido. Eu estou aqui, é o único vermelho é do garantido. Nós estamos aqui pelos nossos netos, pelos nossos filhos, pela juventude. É a velha arada hoje, é representando o Brasil. Fez dinheiro da onde? Parintins Amazonas, essa que vem da comunidade do Waninga. Tudo acabou com a clima. O Brasil é tudo unido. Hoje em dia o Brasil não está mais dividido não. Bolsonaro, você uniu o Brasil. Hoje todo mundo fala só uma língua. Tá? É liberdade. Fala bem. Ele é lá de Parintins, né? É. Vamos aí pessoal de Brasília, levantar, como é tirar a bunda do sofá. E vem pra cá. Você vê aqui, o pessoal de Manaus está aqui. É, Parintins Amazonas. Estamos juntos. Pode falar, pode ter a vontade. É obstáculo pra nós. É 24 horas de barco, isso não é nada. Entendeu? 24 horas de barco? Isso não é nada. É de barco. Fiquei de barco, depois pegamos o ônibus. Eu vim de ônibus, peguei um barco, depois um avião. É. Vou ter que chegar aqui. Isso não é nada. Isso é obstáculo pra nós, não é nada. O importante é nós estarmos aqui. Se nós não viermos aqui, Deus vai dar vitória pro pessoal do mal. Então nós estamos aqui representando o pessoal do bem. E a gente não vai perder, porque Deus é justo. E nós estamos aqui. Deus é maravilhoso, então é essa força que nos traz aqui. Amém. Amém. Graças a Deus.